Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Pois é gente, como vocês viram aí no título, eu comprei um Chromecast usado, usado na realidade assim, um Chromecast de vitrine, um Chromecast de mostruário, na realidade ele deve ter sido usado em algum momento, porém não foi, segundo o vendedor, de cliente algum. Segundo o vendedor também, o Chromecast apresenta um bom funcionamento, perfeitamente, porém como é um produto de vitrine, pode apresentar alguns riscos, algumas marcas, óbvio que eu já tirei o meu endereço aqui da etiqueta e eu vou mostrar pra vocês se valeu a pena ou não, esse Chromecast usado aqui, na realidade não é usado, né gente, é de vitrine. Bora lá? Vou desenvolver e a gente vai ver se ele vai funcionar. Bom gente, tirei da caixa maior e tá aqui nessa caixinha menor. Segundo a compra que eu fiz, segundo o vendedor, ele disse pra mim que o aparelho não vem na caixa original, vem numa caixa da empresa deles, né, isso eu já sabia. E quanto a isso, tranquilo. Aí a gente vai ver se tá todos os acessórios, tudo direitinho, a gente vai desembolhar aqui. Olha aí o Chromecast 2, ele tem a fontezinha, o HDMI e aqui, se eu não me engano, é USB. Ó, aparentemente aí, aparentemente, né, tá tudo legalzinho, vamos colocar aqui os acessórios, tá o cabinho USB aí, aqui tá a fonte, né, de energia, a gente sabe que ele opera tanto pelo USB da TV, quanto pela energia. E ele é bem pequenininho, eu nunca tinha visto ele, olha só. O Chromecast 2 é super pequeno, como vocês podem ver aí, realmente ele tem umas marquinhas aqui, né, mas ele tem uma espécie de imã, que cola aqui, e atrás aqui tem um selinho de garantia. O meu Chromecast, ele é o 1, o que eu tinha, esse conector aqui é HDMI, ele quebrou. Só que na realidade, esse aqui é diferente, o meu, o HDMI já é acoplado, né, o Chromecast 1, ele é tipo um pendrive, então ele já é uma peça só, ele não tem esse cabinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a TV ali e configurar o Chromecast. Bora lá? Bom, a princípio, eu coloquei ele aqui mesmo, liguei ali o USB e também o Chromecast no HDMI. Eu vou ligar aqui a TV, só pra ver se ele vai funcionar, né, se ele vai dar o Start aqui. Esse controlinho tá meio ruim. Bom, tá ligando a TV, esse Chromecast vai acender também. Não sei se ele tem algum indicador, ó, ele tem um indicador aqui, mais ou menos parecido com o que eu tinha, que deu PT, já entrou aí no Chromecast. Bom, dá pra perceber que tá funcionando, né? Só que ele vai pedir uma rede Wi-Fi, aí ele tá pedindo o app pra fazer a configuração. Bom, tive que pegar a TV, colocar no lugar improvisado aqui, mas sempre com aquele cuidado. E a gente vai configurar aqui, é simples. Eu tô com esse outro celular, você tá conectado na sua rede Wi-Fi, você vem aqui nas redes Wi-Fi, eu peço desculpas aí só pelo celular simples aí, que eu tô usando o meu pra filmar. Aí vocês conectem nessa rede Wi-Fi aqui do Chromecast. Espera conectar. Aí conectou. Aí vocês tem que ter esse app aqui, esse aplicativo aqui, ó, que é o Google Home. Vocês tão vendo aqui onde tá o meu dedo? Aí vocês abram o Google Home, ele já tinha detectado o dispositivo, né? Aí vocês vão em configurar. É a mesma coisa pro Chromecast 1 também. Aí ele pergunta se você tá vendo esse código na TV. Chromecast8939. Ali na TV tá isso. Então a gente vai lá, diz que sim. E aí ele vai aparecer esse outro código aqui, e tem que bater com o que aparece na tela aqui do celular. Às vezes demora um pouquinho. Ela já conectou. O mesmo código da TV, é o código que tá aqui. Você clica em sim. Clica sim também. Espera. Acho que não clicou. Eu não sei porque que tá aparecendo essa imagem. Esse Chromecast foi fabricado pra um país diferente e não é compatível com a sua rede Wi-Fi. Ai, 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 viu? Vamos lá. Passando aquela fase, a gente vai... Eu coloquei como Fagner Chromecast. Aí ele detectou aqui a rede Wi-Fi. Diz que não é compatível, hein, gente? Eu vou colocar a senha do Wi-Fi e a gente continua aí. Se eu acertei a rede do Wi-Fi, ele tem que conectar agora. Se ele não conectar é porque tá errado. Bom. É normal essa mensagem. Eu dou OK. Ele tá conectando. Será que vai dar certo? Opa. Desfocou um pouquinho. Vamos focar lá na televisão. Tá conectando na rede Wi-Fi. Tem que aparecer uma imagem aí. Ih, vai atualizar. Eu vou aguardar ele atualizar, galera. O importante é que parece que conectou, né? Menos mal. Antes tarde do que nunca, a gente pode continuar o nosso vídeo aqui, né, gente? Reiniciando aí o Chromecast. Vamos ver se esse Chromecast vai conectar. Agora ele vai instalar a atualização. Meu Deus do céu. Tá reiniciando novamente. Vamos ver se ele vai de fato conectar no Wi-Fi, né? Apareceu uma mensagem que não era compatível. Vocês viram aí. Bom, tá iniciando aí. Beleza, até aí tudo bem. Tem que aparecer uma paisagem aí, senão... Opa. Deu uma piscada doida aí. Acho que é algum bugzinho de vídeo mesmo, normal. Tá conectando a rede. Aí que tá. E é isso aí, gente. O Chromecast aí já abriu. Eu abri aqui o YouTube. Não sei se ele mostra a hora. Mostra a hora. Mostra a data. O nome da rede. É a mesma coisa do Chromecast 1, né? E agora a gente vai fazer o teste aqui. Vou conectar aqui o celular. E ele já vai aparecer o YouTube lá. Tem que aparecer, né? É isso aí, gente. Chromecast funcionando. Vamos ver um vídeo qualquer aqui pra ver se o som tá legal também, né? Não é só vídeo, é som também. A internet lenta, né? Colocar aqui. Isso acontecia com o outro também, tá? Antes que alguém diga que tá com defeito, já dei play. Vamos ver aí. YouTube. Um videozinho meu aí. Tudo isso aí é internet, viu, gente? Essa demora aí é tudo internet. Não é que o aparelho tá com defeito, não. Com certeza, numa internet de alta velocidade, já teria carregado. Olha aí. Chromecast. Reproduzindo aí. A qualidade da imagem não tá aquela maravilha toda, por quê? A internet tá lenta, então ele ajusta a qualidade de acordo com a velocidade. Então deve tá lento pra caramba. Por isso que tá meio ruim. Porque se a velocidade tiver legal, ele fica em alta definição. E é isso aí, gente. Terminamos aqui. Deu pra perceber que o Chromecast tá funcionando perfeitamente. Deixa eu abaixar o volume aqui. E agora eu vou curtir ele, testar. E a princípio... Deixa eu abaixar aqui. E a princípio eu posso dizer que valeu a pena sim comprar um Chromecast aí abaixo do valor de mercado de vitrine. Valeu galera, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.